E aí povo que só come ovo de passarinho aqui em Falopio, trazendo pra vocês mais um vídeo de Angry Birds Epic, esse jogo muito, muito bom. Galera, vamos continuar aqui a nossa aventura no Angry Birds Epic, esse jogo bom pra caramba, aí apareceu um porquinho dourado. Vamos lá só dar uma enfrentada nele, pra pegar uma moedinha de boa. É de boa galera, relaxa, relaxa que é bem rapidinho, só pegar esse porquinho de ouro e continuar a nossa saga. Lembrando que estamos liberando muitas coisas em todos os episódios galera, é absurdo ou não? Tô de brincadeira não. Vamos dar um poison na galera aí, vamos dar um dano ali e dar um dano aqui. Aí ó, nossa, é muito bom, essa nova classe que a gente pegou do Chucky é muito boa gente, é muito boa. Demais, demais de boa, olha aí só, ó, nossa, um 7 e 8, para de graça né meu. Mas é porque a gente tá utilizando agora a melhor composição do jogo hein, na minha opinião, pra nós, agora né. Pode ser que mais pra frente fique bem melhor. De boa, mas tá pelando muito galera, tá pelando muito, tá muito bom isso aqui. Tá nessa, o nosso Azuis, o Chucky e o Red tá demais agora com as classes novas né. Minha garganta ainda tá ruim, tô falando meio enrolado. De boa, vamos lá então continuar a série, olha lá, tem umas pessoas aqui em cima de nós, de nós, e eu vou pegar um Boberang 3 aqui, bem interessante hein. Beleza galera, você está gostando da série de Angry Birds Epic? Eu estou amando gente, eu tô gostando muito. Pra falar a verdade, é um dos jogos que eu mais estou gostando de jogar, fora o Jurassic World, deixa eu ver aqui outro jogo, eu tô muito me divertindo no canal. Angry Shack World e Jurassic World pra mim é o Blaster, é o melhor. E depois Angry Birds Epic, que putz grila, é um jogo bom meu. Ó, vou ler aqui pra vocês o que que faz, ó. Gera visite de danos, os alvos também recebem rodada por 3 rodadas. E aqui ó, esse que é o bom ó. Sente na próxima 3 rodadas, cara. Essa habilidade dele é muito boa. Ai, ferrou, ferrou então, vou ter que dar um escudo. Ter que fazer isso aqui, ter que fazer isso aqui. Ah, ele cura, é verdade. Mudou o alvo, tá vendo? Eu mudei o alvo, fiz ele me... Caraca, ele me matou, com um hit apenas. Deixa eu ver o que o Chuck faz com coisa. Nossa, mano. Nossa. Como ele, que dano foi aquele? Nossa, ele é um dos mais fortes que eu já vi. Mas agora tem a pimenta, meu parceiro, tem a pimenta. Toma a pimenta. Ah, deveria ter utilizado no Red, é melhor, né? Porque a habilidade dele é muito fraca. Nossa, é verdade. É verdade. Bobeei, galera, bobeei. Então, vamos utilizar aqui pra curar. Olha, chuva ácida cura. Pô, gostei, cara, gostei. Puxa, agora ferrou, hein? Ih, não sei se eu vou ganhar não, hein? Tá complicado. Tá, eu vou ter que me sacrificar. Não tem o que fazer, gente. Putz, não vai dar. Utilizei a pimenta errada. Ih, galera, tá complicadíssimo, hein? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. É, morri. Morri porque o Chuck não tem vida pra aguentar a pancada. Quatro, oito, quatro. Eu vou ter que utilizar alguém, hein? Vamos lá pegar alguém. Pera aí, eu não vou reviver não, que é muito dinheiro. E ele tá se curando também, parece. Que estranho. Calma, gente. O chefe é muito complicado mesmo. Muito complicado. Eu não sei qual que é a ordem dos pássaros que tem que utilizar nele aqui. Mas, ô bicho complicado. Pera aí, vamos lá então. É, não posso utilizar ninguém, é verdade. Putz, galera, e como que faz aqui então? Ih, gente, eu acho que eu vou ter que... Hum, deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que... Tirar o Chuck e pôr o Bomba. É, bem provável. Porque o Bomba tem mais vida, né? Ele aguenta a pancada também. Vamos tentar, né? São várias opções aqui. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Ó lá, 222 de crítico. Absurdo. Mais 130 aqui dos azuis. Ah, de boa. Acho que eu aguento agora, hein? Vamos ver. E dou um pouco de defesa aqui pra galera. Ô, louco. Acho que agora vai. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa aí, eu aguento. Aguento de boa. Vamos focar ele. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Deixa eu ver o que o Bomba faz. Ele explode, né? Verdade. E esses aqui, eles atordam? Vamos rodar de alimentos azuis. Ah, legal. Deixa eu ver aqui ele. 380 contra... É, vou utilizar no Red. Beleza, agora os azuis vão morrer, pô. Poxa vida. É, vamos utilizar aqui pra gastar tudo, galera. 380, mais 230. Tá bom, tá bom. Vai, mata. Beleza, acho que dá pra ganhar. Ah, ele se cura, né? Verdade. Verdade, gente, verdade. 130, pelo menos, tá funcionando aí da Gosma. Então tá tranquilo. Eu aguento ter uma pancada dele, eu acho. Vamos ver. Opa, aguento, será? Aguento. Nice. Ganhamos. Ganhamos. Ah, sério que a pimenta não foi? Mas eu tenho mais uma rodada, né? Isso, boa. Ganhamos, agora ganhamos. Certeza, gente. Aí, tá vendo só como o Bomba tá melhor? O Chuck é bom em controle de mapa. Mas o Bomba, ele aguenta umas pancadas muito boas. Deveria ter utilizado a poção de experiência. Uma estrela, galera. Olha que complicado que é. Que boa. Não, não. Depois a gente faz aqui de novo e pega aquele buberang. Eu acho, se eu não me engano, o buberang é pra fazer madeira. Ou outro item que eu não sei. Eu acho que é madeira não. O buberang é bem melhor. Beleza, liberou a oficina aqui. Tá. Styling preciso. Isso aqui é pra fazer, tá, gente? Não é pra comprar. É complicado aqui porque eu não tenho como forjar ainda, né? Mas depois a gente volta aqui. Vamos continuar aqui nossa saga. Vamos, vamos que vamos. Tá, que tal, gente? Eu quero utilizar o Chuck. Beleza. Mais pra frente, eu acho. Daqui alguns episódios. Daqui algumas... Enfim. Vai poder utilizar os quatro pássaros. Aí, eu sou o Hunters. Um jogo bem legal. Até joguei já, mas eu gostei muito não. Porque exige tempo. Muito tempo. O Angry Birds, ele é legal, gente. Porque ele é muito rápido. É um jogo rápido. Bacana de se jogar. Vamos dar uma defesa aqui. Tá tudo com poison já. Olha lá. Que delícia. Beleza. Nem dá dano. Mas quantas fases será que é aqui? Não sei. Tem que ver depois. Beleza. A gente vai dar uma curada aqui. Vai focar outro. E outro. De boa. Olha lá. Que dano, gente. Nossa. É muito bom o dano dele. Dos azuis. Absurdo, né? Vamos curar aqui. Foca isso aqui. E foca isso aqui. Nossa. Ele já morreu tudo. De boa. Vamos curar aqui. Foca aqui. E mata os dois. Beleza. Já passamos. Level 15. Eu pensei que tinha mais, gente. Por isso que eu guardei a pimenta. Opa. Três estrelas. Tá ótimo. A madeira aí. Beleza. Pegamos três. Eu preciso daquele caixote. Pra poder fazer muita coisa. Tem muita arma e escudo. Pra fazer com aquele caixote. Só que o caixote fica lá na praia. É um saco ir lá. Level 15. Pegamos mais moedas. De boa. Opa. Pitidão foi pra dois aqui. Não. Pássaros me irritam. Depois eu coiso. Depois eu voto. Olha, tem várias pessoas aqui com a gente. E vamos que vamos. Vamos continuar essa série. Vamos evoluir bastante aqui. Vamos jogar bastante. O Angry Birds tá um jogo muito bom. Beleza. Vamos tacar aqui. Vamos focar esse aqui. Vamos esse aqui. Ah. Agora. Agora tem a... Agora são três adversários, hein. Mas a gente vai ganhar. Beleza. Eu tô focando todo mundo aqui. Isso é um saco. Tá. A gente... Hum... Vai curar. E focar. Partiu. Matou. Ai. Não matou. Que ralpa. Não tem problema. A gente vai matar os dois. Curou aqui. Matou aqui. E matou ali os três. Ó. Brr. Beleza. Agora é pimenta, hein. Vamos pra pimenta. Vamos pra pimenta. Beleza. Eu vou utilizar a pimenta em quem? Vamos utilizar nele. Vamos lá. Foca todo mundo aí. Beleza. Beleza. Já utilizei em um. Agora eu vou pro outro. Mas eu acho que ele é imune. Não é imune. Ótimo. Vou dar um pouco de escudo aqui, né. Pra defender. Hum. Ele vai focar... Ele vai focar os azuis. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Um aqui. Foca o outro. Vem pra cá e mata ele. Tá. Tá tomando um dano bacana aí. Beleza. Agora eu vou ter que virar o escudo, né. Tá. Vamos lá. Curar. Vou utilizar em tudo aqui. Ele vai ter que me focar mesmo. Tá vendo? Vai ter que me focar mesmo. Beleza. Mas ele toma um dano de volta. Vocês viram? E matou. Beleza. Matou. Matou. De boa. De boa. Vamos pro próximo e último. Cadê a pimenta enchendo? Não tô vendo essa pimenta encher, hein. Hum. Ferrou. Tá. Vamos utilizar tudo aqui nele. O gordão. Senão vou ter que dar defesa. Ah. Podia ser utilizado. Não tem problema. Vou guardar a pimenta, né. O que vocês acham? Ai, caramba. Ai, caramba. Uh, você não pode utilizar a pimenta nele. Ferrou. Ferrou. Ferrou muito. Ai, caramba. Deve ter que utilizar a pimenta antes. Porque o azul ia atacar outros, né. Hum. Ferrou. Ai, ferrou. Não posso utilizar ainda. Uh. Tá, tá de boa. Vou ter que focar aqui. Talvez eu não ganhe essa, hein, galera. Não ganho essa, hein. Putz. Ainda bem que tem mais uma rodada. É bem provável que eu não ganhe essa aqui, hein. Ai, ele cura. Ele cura, gente. Vamos deixar poison todo mundo aí de novo. É... Tem que focar o gordão lá. O gordão que é o problema. Beleza. Um já foi. Ai, agora ferrou. Agora ferrou muito. Calma, gente. Eu acho que eu vou ganhar. Calma. Eu vou ganhar isso aqui. Não é possível. Beleza. Beleza. Pode ser que eu ganhe. Calma, calma. Não, 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 não. Ah, ele chamou mais. Fala sério. 75 é nada, né, meu? Tá, matamos mais um. Ai, não me ataca. Não me ataca, por favor. Filho da mãe. É, galera, eu vou ter que reviver a galera. Ah, tô cansado de ficar parado aí, morrendo. Tá complicado, meu. Vamos reviver, dane-se. Revivir mesmo. Aqui é... Aqui não tem caô. Mata o grandão. Isso. Beleza. Aí, galera. Tive que usar. Ah, tava demorando, né? O vídeo tava ficando chato também, né? Vamos pro próximo. Então é o seguinte, galera. O vídeo já tá um pouquinho longo aqui pra mim. Então finalizando por aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar a saga do Angry Birds Epic. Eu vou tentar fazer uns vídeos mais longos pra ir postando mais rápido. Pra série já ficar indo mais longa, né? Mais distante. Que tá demorando pra caramba. Mas é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio de Angry Birds Epic. Um like favorito e se inscreva no canal. Porque lembrando, eu sou seu grande amigo pio. Fuuuui.